Segurança para todos com pequenas atitudes A Polícia Militar tem responsabilidade na sua segurança Mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco Instale câmeras de vigilância em seu comércio E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas Chame imediatamente a Polícia Militar pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de Autoproteção Eu faço a minha parte e você Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar Olá, você está na TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade Iniciaram as contratações nas escolas do município A Cita promove café empresarial As oportunidades de emprego CDL faz entrega aos ganhadores da campanha de Natal No ar, o Jornal da Cultura Quarta-feira com o céu nublado e pancadas de chuvas A temperatura mínima fica em 19 e a máxima pode chegar a 33 graus Secretaria de Educação inicia contratação de quadro de funcionários para as escolas O processo seletivo aconteceu em janeiro A Maria Guadalupe Lima de Siqueira é superintendente de apoio ao educando Guadalupe, o processo de contratação dos merendeiros e demais profissionais para a área da educação Como é que ele está? Olha, nós já fizemos a designação Então já chamamos todos os candidatos que ficaram de acordo com a classificação Eles escolheram as escolas, os locais que eles vão trabalhar E agora nós estamos no processo de juntar os documentos Eles essa semana já estão sendo chamados para fazer o exame médico E a partir da semana que vem a gente já começa realmente a chamar o pessoal que vai começar a trabalhar Então quer dizer, o funcionamento escolar com esses profissionais já se iniciou na próxima semana A previsão é do dia 23 de fevereiro No próximo bloco, a Cita promove café empresarial E Eva da Penha, a ganhadora da campanha de Natal, recebe as chaves do apartamento Já a moto ficou para Nair A polícia militar tem responsabilidade na sua segurança Mas com pequenas atitudes você pode contribuir e muito com o nosso trabalho Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa Quando for depositar, alterne dias, horários e caminhos até o banco Instale câmeras de vigilância em seu comércio E se for surpreendido por assaltantes, nunca reaja Se notar a presença de veículos ou pessoas em atitudes suspeitas Chame imediatamente a polícia militar pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de autoproteção Eu faço a minha parte e você Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar O futuro que espera as crianças que trabalham É o do subemprego e da insegurança Quando crescerem, essas crianças terão as piores condições de vida Mas isso pode acabar Com educação de qualidade, a criança pode escrever um novo futuro Trabalho infantil não garante futuro O que garante futuro é a educação Empresa de desenvolvimento de Itabeira Passa por investimentos desde 2013 Para manter a empresa hoje com quase mil funcionários Gasta-se dos cofres da prefeitura cerca de 27 milhões de reais por ano A empresa está sanada Maquinário novo Em dois anos e meio, os funcionários tiveram 27% de aumento salarial Sendo 10% em 2013 10,67% em 2014 E 7% de aumento salarial em 2015 A cesta básica de antes foi transformada em cartão alimentação Hoje, no valor de 192 reais E também foi ampliado o acesso ao cartão Aos funcionários que recebem até dois salários mínimos e meio Prefeitura de Itabira Fazendo mais por você Aos funcionários que recebem até dois salários mínimos e meio A lâmpada do poste queimou Ligue agora 0800-666-2001 Prefeitura de Itabira Fazendo mais por você A Associação Comercial Industrial de Serviços e Agropecuária de Itabira Promoveu nesta terça-feira mais um café empresarial O objetivo do programa Empreender Itabira 2016 Realizado através de diversas parcerias com a CITA É passar orientações para expandir as ideias aos pequenos empreendedores Para se tornarem grandes no futuro O encontro de hoje é o lançamento do projeto Empreender Que é um projeto feito em parceria da CITA com a Federa Minas E a CACB, que é a Confederação Nacional das Associações Comerciais É um projeto que ele visa trabalhar segmentos específicos da economia local Nós hoje estamos trabalhando cinco segmentos Foram divididos Para que a gente tenha dentro desses segmentos As suas especificidades, os seus problemas As suas soluções tratadas individualmente Pelas particularidades que cada segmento econômico apresenta Hoje nós estamos aqui lançando o trabalho com dois segmentos Que ele vai durar 18 meses Nós temos o segmento das imobiliárias E o segmento dos bares e restaurantes E depois desses 18 meses com esse trabalho com os empresários Tem algum outro passo a ser realizado com eles? Essa é a intenção da CITA Esse programa Empreender Ele é uma porta realmente de entrada Para uma série de programas de qualificação Após isso nós temos o programa CITA de qualidade e produtividade Nós temos o programa desenvolvimento de negócios em Itabira Uma série de outras ações Que a gente quer realmente envolver esses empresários Diante dos desafios dessa nova realidade econômica Então é importante para quebrar um pouco esse paradigma De que a CITA muitas vezes é vista como entidade só para as grandes empresas A gente tem sim um trabalho de base De valorização da economia local E de fortalecimento pelo processo de competitividade Com a formação de núcleos setoriais As empresas irão discutir soluções Para problemas geralmente comuns entre elas Proporcionando assim grandes benefícios para todos Nossa palestra traz hoje aqui para o pessoal da CITA Muitas informações que foram carregadas de 10, 12 anos para cá E fala a respeito do sucesso A gente traz aqui dicas e mandamentos 10 dicas e 2 mandamentos De empresas que fizeram sucesso Principalmente pequenas empresas que fizeram sucesso Dentro do programa Empreender Então essa palestra hoje traz essas dicas Para que as pessoas possam aproveitar e tentar aplicar Nas suas empresas aqui em Itabira O objetivo maior é que elas saiam daqui com grandes ideias Para expandir o negócio Grandes ideias e que elas possam também participar E trazer e difundir toda essa cultura do associativismo Que é muito importante para o nosso meio E é tão importante também para esse momento De necessidade de desenvolvimento que o Brasil passa Através de uma palestra dinâmica Rodrigo falou sobre o que é o sucesso E a importância da confiança de cada empreendedor Sucesso é algo que está muito relacionado ao seu interior O sucesso é diferente de você O seu sucesso é diferente do seu sucesso É diferente do seu sucesso pode perder o seu sucesso o seu sucesso de repente é tirar uma nota alta na prova o seu sucesso de repente é conseguir faturar mais do que o mês passado na tua empresa o seu sucesso pode ser colocar todos os teus projetos em prática, esse ano e bater as tuas metas lá e fazer com que as empresas se desenvolvam o sucesso de cada um aqui, o sucesso da associação comercial é ver toda a classe empresarial mobilizada para gerar o desenvolvimento econômico de Itabira o meu sucesso é conseguir transmitir uma boa mensagem para vocês hoje fazer com que vocês vejam realmente interesse no programa fazer com que vocês vejam que é um programa interessante e que vocês saiam daqui falando assim, eu não posso perder vou assinar aquela coluna que a Selma trouxe esse seria o meu sucesso hoje aqui mas o meu sucesso amanhã de repente é voltar bem para a minha casa para dar um beijo na minha filha então assim o nosso sucesso ele é definido por exemplo no dicionário que é uma coisa que a gente pode consolidar é um resultado positivo o lançamento do programa empreender Itabira 2016 aconteceu na manhã de hoje na sede da Acita confira as oportunidades de emprego uma vaga para solgueiro experiência de seis meses comprovada em carteira salário a combinar trabalhar em supermercado uma vaga para doméstica experiência de seis meses comprovada em carteira salário a combinar trabalhar no bairro Novo Amazonas e saber cozinhar uma vaga para doméstica experiência de seis meses salário oitocentos e oitenta reais ter disponibilidade para trabalhar e morar em Caeté os interessados em concorrer a vagas do Cine devem comparecer munidos de documentos na Avenida das Rosas 1115 São Pedro com carteira de trabalho CPF PIS ou PASEP carteira nacional de habilitação se possuir comprovante de endereço e escolaridade dúvidas ou sugestões 3839 2140 Câmara de dirigentes lojistas entrega apartamento mobiliado e moto a ganhadores da campanha de Natal Uma alegria para toda a família A ganhadora do apartamento mobiliado da campanha de Natal Eva conversou conosco Diz que tem aí uma história importantíssima a ser passada coisa de Deus conta pra gente Eu acho que sim é uma grande uma benção de Deus porque no dia que eu fui comprar lá no JL meu pai me cobrou uma cesta básica que todo ano a gente doa pra ele fazer a doação pro São Vicente de Paulo aí estava faltando a minha cesta e da minha irmã que ia estar ali aí ele falou assim ó, vocês tem que comprar a cesta hoje que eu vou fazer a doação amanhã falei, tudo bem pai então eu vou lá buscar essa cesta básica aí saí, fui lá nós compramos a cesta eu e ela aí nisso eu me decobrei da menina e falei assim e os meus cupons? ela falou, tá aqui aí ela me entregou os cupons aí eu levei ela pra casa contei eu tinha em torno de 17 cupons aí eu tive que voltar lá na veste do meu aniversário pra poder pegar umas coisas que estavam faltando que eu ia fazer uma festinha lá pra minha família né, que eu faço aniversário dia 31 de dezembro aí eu peguei e pensei ah, vou preencher esses cupons já vou levar antes e deixar lá aí preenchi 14 cupons na casa do meu pai lá daí falei com meu pai e seu pai eu só tenho 14 aí ele falou assim ah, eu tenho muito mais que você eu falei lá não tem importância não aí fui lá comprou esse negocinho e peguei os cupons e pus né, preenchi e pus nisso eu olhei no cantinho tinha três caixas eu peguei e falei ah, vou colocar um pouco nessa caixinha um pouco nessa caixinha um pouco na outra e falei associar seja o que Deus quiser aí fui embora pra casa tanto que quando eles me ligaram nem acreditei que era eu jamais foi muito bom nossa, isso é uma emoção jamais esquecida né e nós fomos conhecer o apartamento antes da entrega nós estamos aqui com o Ebert que é assessor de comunicação da MD Predial e que vai nos mostrar o apartamento antes, claro da Eva receber as chaves né vamos lá é uma sala conjugada com uma cozinha que graça, gente que bom gosto imobiliado, né claro né todo imobiliado aqui a TV o Matheus vai pegar a copa vamos ver a cozinha armários imobiliado viu, gente de fogão o tanquinho a geladeira uma pia aqui tem a área a área de tanque e tem um espaço ali né que é do apartamento tem um espaço aqui do apartamento uma área reservada que legal né certinho lembrando que a Eva ainda não recebeu tá, gente nós entramos aqui antes pra poder mostrar o quarto aqui é um quarto solteiro com o guarda-roupa nós temos o banheiro e mais um quarto o quarto de casal com a cama box e o guarda-roupa também e agora vamos aguardar a entrega das chaves a entrega das chaves em nome da CDL foi feita por Evandro Lazzarini gerente dos supermercados JL e contou com a presença da direção da CDL e da MD Predial a vendedora do cupom premiado a Gislene recebeu um cheque de 5 mil reais ela não pôde comparecer e nós conversamos com o Pablo diretor de marketing dos supermercados JL A Gislene recebe esse cheque de 5 mil? Agora é aproveitar né agora é aproveitar ele é usar né foi a sortuda né então foi que ela faça um bom proveito né que ajudou ainda mais com a história nobre da ganhadora Eva né que quer dizer que saiu todo mundo ganhando né a pessoa que vendeu e a pessoa ganhou o apartamento né e todos né faça bom uso né do prêmio né e a felicidade delas é e a gente também poder estar fazendo isso pra poder estar colaborando com tudo né com a premiação e inclusive a cliente ser do JL né e a vendedora né que ela faça bom o feito né todos os presentes foram conhecer o apartamento e nós perguntamos ao casal ganhador sobre a sensação que tiveram ao receberem a chave e nós estamos aqui com o casal Eva e Paulo agora que conheceram o apartamento fala pra gente vocês vão mudar e aí e aí Paulo passar o fim de semana aqui já é bom vamos ver vamos pensar nós vamos conversar bem né com carinho vamos ver eu pretendo vir fica menos tempo né gostaram adorei amei que bom o pessoal tá de parabéns o CDL tá de parabéns quem construiu também que é MD né construiu tá de parabéns sucesso felicidade pra vocês viu aqui na nova morada Deus quiser tá vocês estão todos convidados pra vir cá tomar um cafezinho com a gente oba obrigada e a entrega seguiu para o hipermercado nova Europa a hora e vez da moto factor 125 cilindradas o gerente comercial Davidson Torres Laje falou conosco é com muito prazer que a gente teve essa intenção de ter um prêmio exclusivo pra campanha de natal da CDL a gente distribuiu mais de 200 mil seladinhas nessa campanha maravilhosa no total foram distribuídos um milhão de seladinhas em Itabira então nova Europa distribuiu praticamente 20% dessas seladinhas é uma proporção bem grande a gente ficou feliz com o sucesso da campanha e a Nair das Dores Moreira Figueiredo é a ganhadora da moto aqui do nova Europa gente o que você sentiu Nair ao saber que é a ganhadora muita emoção muito alegre não estava nem acreditando muito feliz e já sabe andar de moto não eu vou dar ela para o meu filho mas é o motivo de aprender é você acha estou idosa que isso moderna felicidades para você muito obrigada estou muito feliz agradeço a Deus e o Edson por esse grande prêmio obrigada final do jornal da TV Cultura de Itabira entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade nosso jornal você já sabe de segunda a sábado às 19h30 com reprise ao meio dia e você acompanha pelo Youtube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira obrigada pela audiência e aí e aí e aí e aí e aí e aí